Nas várias comunidades africanas, o griot tem como objetivo ser o contador da história, um apaziguador, ou seja, um mediador de conflitos, um poeta, um preservador da cultura. Eu lembro que o meu avô, por muito tempo, serviu como um griot. E o griot tinha como objetivo, ou o griot tem como objetivo, preservar a harmonia da comunidade. O griot é visto como sendo um poeta, um cantor, um contador de história, um mediador de conflitos e um conselheiro. E por muito tempo, o meu avô se viu como um griot, porque eu lembro que a nossa casa estava sempre cheia de pessoas que vinham em busca de conselhos, porque o meu avô era visto como sendo um homem de confiança da comunidade. E era um mediador de conflitos, era um conselheiro, era um amigo, era um pai e era um contador de história. Nós, na África, temos o griot como símbolo da harmonia, um símbolo da pacificação, um símbolo de unidades. E hoje eu lembro exatamente esse termo griot. E o meu avô servia, por muito tempo, como griot, como um conselheiro, como um amigo de todos. E o meu avô servia, por muito tempo, como um amigo de todos. E o meu avô servia, por muito tempo, como um amigo de todos.